Minhas músicas não são músicas E as tides estão rancando Nós sabemos que está chegando 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 Todos os teus Oh Neste momento de destruição Nós temos que manter Nós temos que se divertir DJ Cicinho O amor é um sentimento que nunca morre Mas machuca com uma simples Palavra Música 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 We keep on fighting and fighting And still we keep in high and low places No matter what they do No matter what they try High and high We shall overcome And still we keep in high and low places If a life was beautiful Every day there would be sol Every day there would be a wave Every day there would be a wave And all the fumes would be a head Chama-se, chama-se, be it this thing Chablé, chablé, chablé Wolfui, chablá, chablé Tour of the world In times when the storms If a surveyorquent We know he shall away And he know we see it As we know she shall back They shall wash away Cause when the war's movement Ha- vida had no chains We know he shall Gospel He shall wash away Robert Satan, Heather Re 없습니다 We canbi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i'i-i-i éi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-ioLi-i'i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-y-i-i-i-i-i-i !!! O amor é um sentimento que nunca morre, mas machuca com uma simples palavra. A CIDADE NO BRASIL